Meus amores, vocês não concordam que sem mecânicas não existe jogo? E tem mecânicas que eu tenho pavor. Eu odeio. E eu queria falar sobre isso com vocês hoje aqui no Ubisoft. Vamos lá, eu tô jogando pra quê? Pra fugir do mundo real, né? Fingir que nem tudo tá perdido. Escapar, né? Então, se vem um jogo querendo trazer realismo exagerado, eu odeio. Sério, vai querer deitar no jogo pra quê? Olha, eu sei que tem toda a estratégia no momento, tá? Mas eu não estou nem aí. Agachou, tá ótimo. E assim, agachar já é lento. Você me bota pra deitar ainda? Gente, eu sou ansioso. E assim, qual que é a vantagem de deitar no Rainbow Sixth, gente? Não muda nada. E eu falo isso sem um pingo de propriedade, viu? Porque eu nunca nem gostei do jogo. Mesma coisa pro Warzone e pro COD, gente. Você deita, acabou a graça do jogo, né? E assim, no Warzone você deitou um mapa daquele tamanho que você tá querendo ir aonde deitado. E se for multiplayer do COD normal, primeiro que se você joga o COD multiplayer, você já é ansioso, porque o negócio é que você morre e volta, morre e volta, morre e volta. Então se você tem tempo pra parar pra deitar, você não tinha nem que estar jogando COD. Vamos começar aí. Mas eu não vou ficar muito nisso, porque senão o vídeo é só deitar, né? Então vamos pro próximo. Por que eu preciso ter fome, sede, temperatura? Gente, eu mal consigo cuidar de mim. Gente, eu consigo ser ruim no The Sims. Vocês estão querendo... Calma aí, né? Por isso que jogo igual Fire Cry, minha calma. Que se eu tomo um tiro na cara, é só enrolar um pano no meu braço que eu tô ótimo. Mas relaxe, porque eu guardei o pior pro final, viu? Gente, Just Dance é só escondido. Lembra que eu tô falando de mim aqui, tá? O jogo tem uma proposta maravilhosa, né? Ele é lindo, mas... Eu não consigo dançar em um ambiente que exista outras pessoas além de mim, tá? Na BGS desse ano, eu fui forçado a dançar Just Dance num palco e... Até hoje eu tenho pra fazer ela, tá bom? Então, tá o exemplo aí de como não funciona pra mim. Dançar, assim, casualmente até danço, gente. Mas no Just Dance eu tenho TDAH. Ou eu olho pro passo, ou eu olho pro vídeo que tá, né, tocando. Ou eu olho pra se tem alguém em volta de mim pra fugir na hora se tiver, né? Por isso que se eu tô jogando Just Dance, é bem no off. Então, se você é bom em Just Dance, eu acredito que você tem que ter direitos revogados. Direitos, assim, humanos. E aí, amaram? Porque eu não. Mas o vídeo ficou maravilhoso, né? Então curte, se inscreve, compartilha com todo mundo aí da sua região. E a gente se vê no próximo.